Bom dia, pessoal. 7h32 da manhã desta sexta-feira. Nós estamos aqui no Salão dos Pratos do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, sede do governo do Estado de São Paulo. Daqui a pouco estaremos iniciando a nossa quarta reunião geral entre secretários municipais e secretários estaduais. O governador Geraldo Alckmin estará ao meu lado presidindo esta reunião. O objetivo desses encontros é a integração das ações públicas no Estado e no município com o objetivo da melhora no atendimento e na qualidade dos serviços prestados à população. Mas São Paulo, dando o exemplo de ação integrada positiva e mais eficiente. Temos aqui uma pauta e a primeira dela é o atendimento ao cidadão. A questão seria que nós temos com o governo do Estado, é um belo exemplo de como a ação integrada do Estado e do município produz eficiência com redução de custos.